Não sou que nem criança, me sinto o rei dessa cidade inteira No pior campo eu joguei sem chuteira No mesmo campo eu fiz um pudeira ElectroVox, Edson Salles Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos rolê clichê Aqui só lança lançamento O mundo é só faz e eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave nos história um salve Nós brinca mais bom e pa fuder Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Bebendo água de festa eletrônica De vez em quando eu bebo gin com tonica Batizaram o copo da Mônica Botaram tudo menos ou de paz Não tenha sede em copo colorido Mesmo que seja o seu preferido Mesmo fazendo o corpo viajar Mesmo fazendo a alma flutuar Quando eu vi eu já tava lá, tá ligado? Corpo pesadão A mente moleque Essa é a hora Que o frevo acaba E as mina quer descer lá pra casa Imagina aí Foi Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos olé clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase Eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave nos história um salve Nós brinca mais bom e pa fuder Eletrovox Edson Salles Fecho meus olhos pra minha lombra não passar Acelerado com minha mente devagar Abaixo o som pra minha coroa não acordar Tô no controle, mas eu nem sei controlar É que eu sou a fonte Desenho o horizonte Pra quem tá disposto a sorrir Nós tem mil falantes Nós quebra as estantes Com grave desça para ti Só que nem criança Me sinto rei dessa cidade inteira No pior campo eu joguei sem chuteira No mesmo campo eu fiz subir poeira Na Panamera, na Panamera Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos olê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase e eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave nos história um salve Nós brincando mais bole No mas brincam mais bole Quem já me viu de pé descalço entre os carros fará Depois das onze na frondeira E quem já fez do papelão do chão Eletrovox Edson Salles Quem desacreditou viu a língua queimar Igual o pneu de Panamera Quem já morreu de ir vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Todos os dois do mundo Mando em questão de segundo Às vezes até confundo Gente falsa é replicado, Paraguai, mundo Vendendo o meu conteúdo As naves pisam no fundo Nós vem demais que bocada Nós vem de cocada no Spotify Assaltei com papel e caneta Vou de croco na minha camiseta Fim da noite é no cinco letra Minha origem é favela, iai Essa foi golaço na gaveta Os foguetes é de outro planeta Faço minha caminhada sem treta Sou cria de favela, iai Meu progresso é um tapa na cara Nosso som usa lá e me dispara É que nós não tem linha chilena Mas nós corta bem mais que na valha Tô de férias na ilha de caras Tô de cara com as mina que para E já mando avisar o gerente Essa conta hoje nós que pagam Falam do progresso Mas são poucos que vê meu suor Nos dedos da mão Eu conto poucos que não deixam só Falsidade é mato Mas no mato é fogo sem dó Comida no prato até faltava Hoje tá bem melhor Quem já me viu de pé descalça Entre os carros faró Depois das onze na fronteira, iai E quem já fez do papelão Do chão virar lençol Três filhos de uma mãe solteira, iai Quem desacreditou, viu a língua queimar Igual pneu de panameira, iai Quem já morreu de rir, vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira, iai Já pensou, nós na praia Emotivo, mas sem coração Manda um anselmo lá pros meus irmãos Cerveja gelada e poção camarão Hoje tem condição Não vai falar que eu não mereci Eu tava lá, tu também tava Tu não foi, tive que ir E um cria no Mazida Edson Salles É consequência de umas ideias brilhantes Eu sei, os bancos, os cara que assaltam o banco E os bancos de couro do Jaguar E na cara de merda que os playboy faz O pretinho de R1 tá pra voar Oscar Freire e mais de Ferrari Cara de mala e perfume vulgar É a loira do lado, modelo atriz Onde eu passar, por favor, não repare Que eu tenho compromisso às 23 Vou comer sushi com a Dani E jantar no party 6 O mundo é só sombra pra quem não quer ver o sol Pra chegar na quebra, então abaixa o farol Quem nunca sonhou ser jogador de futebol Olhando pra luz igual folha de girassol Quem desacreditou, viu, óleo igual queimar Igual pneu de Panamera Quem já morreu de rir vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Atenção, atenção, tripulação Sejam bem-vindos ao previsírio da revoada Preparem seu próprio óculos de sol Que a previsão é de muita ousadia E talvez o tempo inúvel Por conta da fumaça dos moleques Aproveitem a viagem Só tomem cuidado com o tubarão Dopei no Atlântico de bate Pra pescar piranha O sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette Chart Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole no drink MD Rosa e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi Mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente Perder a postura Te lança na mão E te lança na cintura Não pula não Que em cima tem tubarão E a abertada a ceia Bate junto com o gravão Não pula não Que em cima tem tubarão Nós sete o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, bom, bom É doce, marola e suor A Bela tentando em slow Brincando por cima da dó A filha da puta da show Nós não pede o chute no gol A garrafa de Wix secou Revoada a pinta de novo Que o sócio da rua Que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático Vem maldade em nós é telepático Quer problema nós é problemático Sem caô pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir Vi os golpes caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando em cinquenta pés Mas meus pés calejados é de luta É que nós não abaixa esses decibéis E tem três disputando a garupa E o jet ski rocando alto Tá tipo robô Tem macerate poxa azul Bebê ninguém roubou Fala bem baixinho, comentário Jogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet tubarão em Hungria Tô vivendo, imagina, não sabe O terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette Final de semana Eletrobox Edson Zanis Não pula não Que se mata em tubarão E a abertada a cereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom E aí, aí, né Caiu pra SUS Eletrobox Edson Zanis Tamo botando a favela do topo Fiquei de frente com a fama e sufoco Perdi amigos no corre e por pouco Marca de bala e muros sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Chega molha que até pisca Ai, 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 ai Rolando conquista Comprando casa na praia Comprando nota na areia Lavando minha alma no mar que é pra descarregar toda a inveja alheia É o meu lugar onde eu nasci Mas tudo que eu vivi me fez crescer Todo choro que chorei por ali Minha escolha era amadurecer Cada dia um novo amanhecer Cada noite uma nova oração Só merece pisar no porcelanato Quem sabe o valor do pé no chão Vou forrar camarote de champanhe Até dói, mas cê tem que admitir É estranho demais pra você, cara Favelado dentro do Iguatemi É que a língua é o chicote do corpo Minha mãe já falava de cedo Que essa vida é um roda gigante, filho Cuidado pra quem aponta o dedo Da janela do jato me visito mais meleza Quantos aliados foi de crime de overdose Perdi quatro primos pra caroço de revólver Passa o tempo que for a minha mente não absorve Nós vamos fumaçando jato fazendo barulho A dez mil pés eu sinto aquele que comanda tudo Pouco blindado, mas faz hit e viaja o mundo Só hot e vale original, mas não anda com pudor Ok, tirei o meu pé da lama Hoje pisa 220 Transformando toda merda nisso Grana Fico longe desses fake beat Pra quem sonha, bro, não tem limite Se tem raça, me acompanha Sem motivos pra reclama Foi aquela fé que me trouxe aqui E o preço da fama É ficatura, tanta gente me consumir Quando eu piso na minha área Me sinto mais vivo Pra caçar as feridas Que a vida me deixou na caminhada até aqui O brilho no olho das crianças Que lembra minha infância E que saudade de brincar na praça Só se preocupar com a hora de dormir O menino cresceu, aconteceu Tô aqui pra provar Qual ela venceu e quem viveu Pra ver isso vai ter que lembrar Felipe verde, louco, sem juízo Que só queria teimar Eletrovox Edson Zayas Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muros sem reboco Quem nunca apanha não sabe bater Quem nunca atrapou não sabe o que é lazer O real prazer de ter um corre pra fazer Só quem viveu isso que vai ter Por isso ela gosta do pai, né? Como esse filhoto é puta rima, God damn Traga esse ouro na mala só com a minha fé E eu não troco o sorriso de uma criança por um patek A vida é muito mais que ter dinheiro Tem coisa que tem valor que não se compra Tipo a lealdade de um irmão que você ama Boa química que só ela me traz na cama E o tempero que minha avó colocava na janta E eu coloco esse sexo na minha levada Deixa que nós toma de assalto Profissão periga de quem sobe no pau Como o maestro já disse O rap é igual o creme Hungria botando a favela no topo Satisfação escuto desde novo Noita uma whisky com gelo de coco Solta comigo quem teve no pouco Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muro se reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Ela chega a molhar que até pisca Ai, 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 ai Tamo lá no conquista Comprando casa na praia Contando nota na areia Lavando minha alma no marquinha Pra descarregar toda a inveja alheia Versão brasileira Distrito 23 Ai, si Essa tá braba Tá quente Mete macha Mete macha É isso, chefe Falou, tá falado Vai chegar assim, então Chefe Tá aí É o bar Eletrovox A nova é de saudades Cheirando o atio, antio No meu pano, tô virgulado Invejoso, babando ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo Sai de frente Nó não é dia em medo Mas a vida é louca No mundão Nó só tá de passagem Lembro dos quebrados Que passei pra viver Essa fase Vários vai querer Colar do lado E virar teu amigo Quantos vão falar Que é de verdade Pra te ver perdido Nó que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faz Nó que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faz Lola com este bordado Carro novo Nó já traga O curso tá lotado Só as gatas na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça Feliz no pescoço Desde novo e na jogada Eles me param na pistão Dessa vlogueirinha Animando o palco Tudo iluminado Todo dia Comentário rolando Que estou incomodando Eu entrei na cena Sou revelação do ano Nó que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faz Nó que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faz Cheirando o ato Anto no meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um patro Então faz a ligação Arrasta essa mina todinha Aqui o trem bala Chegou Cê tá com a tropa Do wing Vários perfumes No armário Chamaram Escude novinha Nós que manda Nas esquinas Cê quer gitar Essas vestinhas Cheirando o ato Anto no meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado Cheirando o ato Anto no meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado Eletrovox Edson Salles Pilete Cheio de sonho Só tramando Os planos Poucos acreditando No futuro Bolando Escreve aí Daqui uns anos Eu de BM do ano Em frente o espelho Falando Pra mim Com 12 anos Por quê? Hoje nós é a fábrica E também o produto Vendendo peças Azul Gente absurda Eu trago luz Comigo Pois já vi o escuro Dá 36 Pro mundo Fazendo barulho Comecei a desculper Na garagem Pra você ver Já não tive o que comer Hoje nós bota esses rolê Tá pensando o quê? Que não ia ser fácil Eu já sabia Contrariando as espatísticas Fiz um hit por dia E acima da média Mas quem diria Tô ganhando em dólar E nem na escola Eu iria Formado e graduado Na faculdade da vida Aprendi a fórmula Que esse estelhado vibra E onde pode ter Por quê? De 16 Subir de 12 Na saveira O tremendo Das avenidas No par Minui batendo Vocês vêem, né? O tanto que eu ouvi Que isso não era futuro Hoje nós é a fábrica E também o produto Pivete Cheio de sonho Só tramando Os planos Poucos acreditando E o futuro bolando Escreve aí Daqui uns anos Eu de BM do ano Frente o espelho Falando Pra mim com 12 anos Hoje nós é a fábrica E também o produto Vendendo peças Azul Gente absurdo Eu trago luz comigo Pois já vi o escuro Dá 36 pro mundo Fazendo o bar E acima da média Mas quem diria Tô ganhando em dólar E nem na escola Eu ia formado e graduado Na faculdade da vida Aprendi a fórmula Que esse espelhado vibra E hoje vai tremer sim Galera do som automotivo O seu canal de música No Youtube Eletrovox Edson Salles O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda muito mais Vai se acostumando a me ver chegar na frente A sua ideia sempre te deixa pra trás Eu sou o vírus que entrou na sua tela Dominei sua mente é mais fácil tu aceitar Eu sou aquele importado da favela Que chegou pra tomar o primeiro lugar Mas a meca é loqueta E te quer money E te quer money Money, money, money Apitou meu celular Tô caindo money Caindo money, 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 money Hoje nós tem E as bebês vem Louca pra sentar no banco da vela Multipliquei Notas de cem Na sua mente vai ficar O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda muito mais Vai se acostumando a me ver chegar na frente A sua ideia sempre te deixa pra trás O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda, incomoda, incomoda muito mais E com as notas no copão Desce o balde com foguinho no xandão E que ela joga o rabitão Pro cara mais destacado do bailão Eu sou o vírus que entrou na sua tela Electro-Vox Edson Sires Eu sou aquele importado da favela Que chegou pra tomar o primeiro lugar O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda muito mais Vai se acostumando a me ver chegar na frente A sua ideia sempre te deixa pra trás O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda, 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 incomoda muito mais Oito! 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 Electro-Vox Edson Salles Tem um plano menor Eu corro adicionando, ó só Nunca foi fácil na vida Vencer, me supero Só de ver o cidadão quitando Cinco frenéticos Subindo sem atalho O meu progresso é veneno pros otários Dizem que meu sonho era atitude fracassada Olha a vida aí te fazendo quebrar a cara Agora quer ser amigo do maloqueiro Toma pra você aqui o meu dedo do meu Toma pra você aqui o meu dedo do meu Para que tá feio, tá deselegante Ontem nem me olhava, agora eu sou interessante Amo a mil por hora, criado a vila aurora No rap eu tô vencendo, conquistando a minha glória Ô senhor Por que me enquadrou eu sou trabalhador Só porque eu tô de carro baixo Sou marginalizado Quando a bota os bacana o papo é diferenciado Mas é isso mesmo Nós é a rua, sabe? O conto dos quadrados com os parceiros ali na praça Cheiro de pneu queimado é o que dá graça Vendo os cara preta vibrar e quebra a vibraça Ae, moio, moio tio Tá tendo um blitz ali na principal da salabaya, tá ligado? Tu faz assim ó, vai por dentro Que eu tô com os meninos e o neguinho aqui no carro Eu tô com os drinks Vai por dentro de nosso tromba na zona Sente lá que o flor vai ser lá com os moleque, demorou? Que hoje tem a rua, sabe? O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Hoje tem a rua, sabe? O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada São os donos de carros rebaixados Que não põe o esforço pra arrastar os carros no chão Não há uma explicação racional para paixão Por carros rebaixados no Brasil É o prazer, né? É o estilo de vida Andar de carro personalizado Um carro rebaixado é... Eletrobox Edson Salles Hoje tem a rua, sabe? O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Hoje tem a rua, sabe? O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada De roupa nunca Foi tão É a peste É a peste É a peste Segura o foguete Que é a peste Mais uma vez eu fui pra lua pilotando esse teu corpo Que corpo? E o fogo do foguete que acende É quando eu sentia teu gosto Edson Salles Boando demais só por prazer A NASA printou eu e você Brindando na lua de champanhe rosê É indecifrável nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Sem parar Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo 100% de oxigênio passando por Marte Olha a paisagem Tão falando que aqui já tem água Tão falando em vida de verdade Mas se for de verdade igual nós dois Vou parar essa nave nesse quintal E só vamos descer pra Plutão No final do outro carnaval Que Plutão anda meio sem sal Rio leva a mulher que esse mel É capaz dele te sequestrar E deixar só você nesse céu Unidunité Vou pra Júpiter Junto com você Sua luz é eólica Até as parabólica vão ver Então bora descer pra Saturno Quero ver o povo só de lá E algumas lembranças da quebra Que uma pedra tentava acertar Uma estrela que eu vi escrito seu nome Um telescópio que eu ganhei de aniversário Que toda noite lá aparece e depois some Roubando todas as frases do vocabulário Mercurio é pequeno bem intimista Eletrobox Edson Salles Suando demais só por prazer Na mesa printou eu e você Brindando na lua de champanhe rosê É indecifrável nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Eletrobox 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 Edson Salles Eletrobox O tempo é pouco, o mundo é louco Fiel com os meus, vou com fé Cresci com os loucos, meu mundo louco Tô trajadão de boné Fala com Deus que ele vai te ouvir Se tá difícil, dá nada Enverga o joelho quando for dormir Pra ver seus problemas desabar Ser vitorioso não é difícil Tem que ter muita fé e um pouco de compromisso Pra ter aquela pista é tão difícil Tem que pegar a visão que pra você nada é difícil Não sabe de onde vem, como que vem Minhas conquistas, ninguém precisa saber Dos seus planos não Querem nosso regresso, gente frica o culiça Que suba nossos ganhos acima da invasão Que aí impede a viagem pra longe A vitória Deus já falou que me deu O meu foco é naipe de monge Equilibre no jogo, aí que deu No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga Que essas meninas vivem revoada Hoje não tem vox, cara preta na bagaça E o cronômetro da brisa Bem longe de casa O bom da nostalgia é ver quando o chicote estrala E o cronômetro da brisa Bem longe de casa No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga Que essas meninas vivem revoada No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga E essas meninas vivem revoada Tipo mais sagaz dessa porra toda É sair da lama pra ser vida louca É pra tipo gol mesmo sem camisa E ser de verdade o cruz que é de mentira É som de play que tá na trend Tá normal Com essas meninas Incender a capital Bora quebrar vitrine Pecado é viver do crime Pra chegar onde o pai chegou Tive que deixar meu sangue no ringue A vida não é telecine não Pipoca com Netflix Caneta que escreve minha história Junto com essas dona Veio da Zaro 20 No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga Que essa menina vivem revoada No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga Que essas menina vivem revoada Se o corre faz parte do jogo da vida Você já parou pra pensar Que o esforço valeu pra chegar E que as modelos nós bate de nada Tô vivendo 10 por 48 horas Tão no pulso e nós tá no topo Elas tão com sede e nada que me prende A não ser que hoje quero me perder Tô vivendo 10 por 48 horas Tô no pulso e nós tá no topo Elas tão com sede e nada que me prende A não ser que hoje quero me perder Bota esse grave no 12 E a gente vive no dia hoje Bota esse grave no 12 Te levo pra casa hoje No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga Que essas menina vivem revoada Hoje não tem volta os cara Apreta na bagaça E o cronômetro da brisa Bem longe de casa O bom da nostalgia é ver Quando o chicote estrala E o cronômetro da brisa Bem longe de casa No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem Mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e eu tô com a madruga Que essas menina vivem revoada Mais uma da tribo O disputa injusta Cheguei meio atrasado No rolê foi luz Os moleque tudo de CB Eletrovox Edson Salles Como é que eu vou conquistar essas minas Sem ter que entrar pra boca Geral na quebra agora é good Escalvo, Klayer, Nike, Autos, Betaluc E eu naquela Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer se perceber Que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer se perceber Que o que cê quer nem vale mais que a paisagem A vida solta Polícia aprende A gente aprende Calcula a vaidade Porque o melhor da vida Vem de presente Tudo vem de acordo com a sua necessidade Julgado Analfabeto de classe Desce o exauro Mas é doutorado na arte De arrancar palma Então Muita calma nessa hora Muita calma Menos capa Menos alma No caminho Menos trauma Viver sem o que a vida me deu Já tô satisfeito demais Não preciso de muito dinheiro Ultimamente Tô preferindo a paz Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer se perceber Que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer se perceber Que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Minha riqueza não vai precisar da pró-seguro Nem internet Nem o seu saldo no PicPay Eu não vi nada mais caro que esse céu azul Edson Salles Vem com a história de vida Que eu dei de pivete Desde as mobilete Do coquinha da sete Onde é que repete Do rachão no chevette Dinheiro é confete Nós somos promessa Esses caras é só teste Vaso valioso Vaso valioso Maloqueiro de ouro Humildade é tesouro Vaso valioso Valioso E se o favela ficar rico é outra história Curtindo mais focado na vitória Só vão valer os seus dias de luta Se tiverem em evidência Todos os seus dias de glória É que a frase foi pura sorte Só serve de consolo pros derrotas Se for viver pra não valer minha morte Eu prefiro calar a boca E ir atrás do que importa Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Isso aqui ficou um bagulho muito doido Pra galera Realmente Diferenciando Eletrovox Edson Salles Hoje eu vejo Versace Aposentei minha lala Fui de vermelho Tipo meu olho Foco na F458 Todos vilão pro meu filho gastar Pra minha família Essa chuva de dólar Eu já passei por tudo nessa vida Mano de perecer que chegou minha hora Vou desandar Hoje vai ter Só verificar a força do que vai Tô de nave Toma os grave Passo inflamado Se você sabe que é o pai A MG No degradê Não sabe no Flávio Que ficou chave demais Me espetarei Me desandrei Desde mil e anos Você já sabe quem faz É que elas gostam da loucura Desse meu rolê Maloqueiro Vida louca Vida sem censura Tanqueira é com coração de gelo Bem tão perdendo o juízo Cinco na suíte quinze Tirando a roupa Pique estripitizo E mano me diz Qual malandro resiste? Homens dos bons Que não vão esquecer Baile d'água E o trevinho da bebê Eu sou tocando E baile na guileco Sem cara bag Voltando da primeira turma É que elas gostam da loucura Desse meu rolê Maloqueiro Vida louca Vida sem censura Tanqueira é com coração de gelo Eu te falei É uma fé diferente Um beat diferente A qualidade é diferente ElectroVox Edson Salles Hoje eu vejo Versace Aposentei minha lalá Fute vermelho Tipo meu olho Foco na F458 Todos milham pro meu filho gastar Pra minha família Essa chuva de dólar Eu já passei por tudo nessa vida Só não esperei Sei que chegou a minha hora Vou desandar Hoje vai ter Só verificado a força Tudo que vai Tô de nave Toma os grave Passo inflamado Cês sabem que é o pai A MG No degradê No salve no Flav Que ficou chave demais Respeitarei Que desandê Desde mil e anos Cês já sabem quem faz É que elas gostam da loucura Desse meu rolê Maloqueiro Vida louca Vida sem censura Tanqueré com coração de gelo Meio tão perdendo o juízo Cinco na suíte quinze Tirando a roupa Pique e striptease Mano me diz Qual malandro resiste? Homens dos bons Que não vão esquecer Barre da água E o trevinho da BP Eu sou tocando Embargo na guileco Sem cara bag Voltando da primeira turma É que elas gostam da loucura Desse meu rolê Maloqueiro Vida louca Vida sem censura Tanqueré com coração de gelo Preciso nem falar de gelo Eu amo O carro é lotado de sua mulher Mas deixa que arruma um espaço Só tem mais um banco E mais três mulher Não deixa um na pista Eu sou medo do golaço Jogado raro Trajado de fé Mente em favela Barra espaço E tu me explana A NASA já quer Me enxalatar E levar o pedaço Esqueça tudo Tudo o que viveu Seus rolês empalha Com outros caras Esqueça tudo o que viveu Esqueça tudo o que viveu Eletrovox Edson Salles Tô tudo Já sabe Que eu sou do R&R E não me ache em casa Enquanto não amanhecer Olha só Quanto catch Olha só Quanto racha Grava e bate Quando mexe Ai, 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 ai Esqueça tudo o que viveu No meu som toca rap Também toca rocha Ai, ai, ai Esqueça tudo o que viveu Hoje vai tá do jeito Que eu sei que cê gosta Vai entender Por que as bandida Não sai do meu pé Esquecer do preto É rema contra amarela De novo, de novo Ela vai querer o país De novo, de novo Trece em pequeno bar Quatro da manhã Desfile de nave Na pista Fazendo avenida tremer Tamo sem sono Descone na mazaia Com pus que tipo os naguilê Presta as bebê Que quer beber Fazer bumerangue Com a fumaça no flash Espalha com as amigas Que o pai é bravo Já tá bem Só anda no cash Tô tudo Já sabe Que eu sou do rolê E não me encontro em casa Enquanto não amanhecer Olha só Quanto catch Olha só Quanto racha Grava e bate Por a desce Ai, ai, ai Esqueça tudo O que me deu O meu só toca rap Também toca lot Ai, ai, ai Esqueça tudo O que me deu Hoje vai dar do jeito Que eu sei que cê gosta Tá louco no ato Que o pai delas Trota aí Cê sabe O frevo, o truva Com os graves Dá para ti Mis acende os neons E bota o funk Pra truvar Deixa elas aquecidas Que hoje é shopping Esse já de vida louca Pra acelerar sua lombra E Se eu pego ela a noite toda Que será que ela pronta E Ela é Eu vou ter que lembrar Que não é da sua conta Edson Salles Hoje é minha cama desmota Tudo já sabe Que eu sou do rolê E não me ache em casa Enquanto não Anhecer Olha só Quanto que é X Olha só Quanto rá X Grava e bate Manda mexe Esqueça tudo o que viveu No meu som toca rap Também toca rock Esqueça tudo o que viveu Hoje vai tá do jeito Que eu sei que cê gosta 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 After vai começar Fim de frevo em Brasília Vendo plano de fuga Papela me espera É quatro da matina Minha vida acelera Eu vivo na loucura O vale traz aposte Os dedos pede a pose 33 no volume Eu abaixo a traseira E ligo a rota No iPhone 12 E o pensamento A milhão Atribulando de nave Rolando algumas conquistas Mente forte Eletrobox Edson Salles Com essas bandida Hoje enlouqueço Em alguma lei Hoje eu não deixo Grave descansar Pronto pro desandiver Estão nascer O pai nasceu Com frevo no DNA Elas tão me cobrando Levo na guile Autos pipa no céu Vou ter que guerrear Avisa pros vizinhos Que tô chegando Aê Famoso em começo Da festinha Tô agando Correndo Sorrindo 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 Perdendo Tô ganhando Os plaquetes Carro do ano Tô agando Perdido Rolete Vandido Sofrendo Eu tô chegando Eu tô ganhando Garrafas vazias Garrafas vazias Marcas de batom Nessas taxas E sem hipocrisia Destilado Sempre me acalma É boleio Ice E a quebradinha Sopre ver Não me atrase Eu tô sem tempo Pra perder O som O som tá quase pra nascer Oh vibe Eu já tô quase 24 online Mais uma vez amanheceu Tô de salto na mão Caiu no golpe Eu não dormi lá no seu colchão O som tá quase pra nascer Oh vibe Eu já tô quase 24 online O meu carona tá lotado de gonferrião E o Danlele xarupando Bela aumenta o som Pô Bela Na moral Aumenta esse som aí Hoje enlouqueço em algum rolê Hoje eu não deixo grave descansar Pronto pro desandiveiro ao nascer O pai nasceu com frevo no DNA Elas tão me cobrando Levo um aguilê Altas pipa no céu Vou ter que guerrear Avisa pros vizinhos que tô chegando Aê Famoso recomeço da festinha Tá maluca, pô, tu tá assustada Conheceu a rua, não quer mais voltar pra casa Não paro nunca, eu tô valendo nada Eletrobox Hoje é sexta-feira, o pai tá um parrecoada Edson Salles Cês tão sabendo, o pai tá um rio te ando Sou jogador caro na pista Procuro ou perdeu de vista A meta hoje é lucro porque preju foi demais Se ontem foi correria, agora é frevo demais Recomeçando a festinha Tem uma sim faz uns três dias Nos fala que é putaria Mas sempre quer colar A noite é que virou dia Escula cheio de birra Mulherada que triplica A fé vai começar Hoje enlouqueço em alguma lei Hoje eu não deixo grave descansar Pronto pro desandiveros ao nascer O pai nasceu com frevo no DNA Elas tão me cobrando Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Afeira vai começar 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 Hum, só que nem criança Me sintoủi dessa cidade inteira Tchau. 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 Tchau.